Tem alguma aposta que você considera como sendo o seu maior green, cara? O meu maior green foi uma virada do foi uma virada do Liverpool. Tem uns 2, 3 anos. Mais ou menos como foi agora e muita gente pegou do Botafogo Internacional. Foi um lance desse. Pô, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu peguei, acho que foi 8.9 nesse mundo aqui. Pra mim é muito bom. Se o pessoal falar pro Mourinho Mussumag, ele ri na minha cara. Ele gosta de vir de pra cima no rei do CS. Mas foi por aí. E o que foi que você viu no jogo pra você fazer essa aposta? Foi Liverpool. Eu esqueci agora com quem que foi. Não foi com um dos 3 grandes não. 4 grandes não. A necessidade do Mourinho O Liverpool precisava muito ganhar pra disputar ainda com o City. Aquele ano que ele não ganhou do City mas foi pau a pau. Eu acho que eu lembro. Mas eu esqueci que agora foi contra o time momentaneamente. Os jogos estavam rolando todos ao mesmo tempo. Isso. Aí ele precisava de qualquer jeito e ele conseguiu. Cara, não tinha como. E outra coisa. Você sentia. Sabe? Foi contra o Aston Villa que teve o Coutinho. Eu sinceramente esqueci. Acho que não. Acho que não. Foi mais recente isso. Foi. Isso foi mais recente. Foi quando o Coutinho saiu do Barcelona. Mas foi um negócio assim inacreditável. Inacreditável. E aí é muito bom, né? Foi muito bom. Porque você entra com convicção. É. Você entra com convicção. Você viu o padrão e você viu uma odd de valor, né? Viu uma odd de valor e aí cai dentro. Entrou com a unidade inteira. Entrei com a unidade inteira. Por isso é que foi que eu nunca vou me esquecer. Foi um dinheiro muito bom. Foi inacreditável. Entendeu? Aí eu pensei nossa, se eu fizesse uma vez por mês entendeu? Inesquecível. Mas é uma coisa que você costuma fazer ou você se considera um apostador mais conservador assim? Não, eu sou mais conservador mas eu tenho uma um método método não uma conta específica mais alta que eu entro em odds mais baixas ou em gols eu sou nessa virada e futebol feminino maravilhoso porque no futebol feminino como acontecia muito no bairro de Munique há dois anos é a melhor coisa do mundo sofrer um gol no primeiro tempo ele vai ganhar 2 a 3 a 1 no primeiro tempo então eu tenho uma quantia pra isso entendeu? Uma banca só pra isso É importante, né? Pra fazer uma coisa diferente da sua metodologia totalmente diferente mas eu tenho e tá dando muito certo entro com odds baixas eu nem coloco na minha turma lá não coloco um ou outro que eu falo já até sabem aí por um tempo entrei é 1,52 1,53 1,47 e tal quero mais um gol ali mas eu entro um pouco mais pesado às vezes eu perco obviamente mas o resultado tem sido maravilhoso entendeu? É até uma dica que eu deixo pro pessoal porque assim muita gente paga um grupo VIP ou faz suas apostas tá estudando a metodologia e não quer deixar de lado de fazer uma dupla uma múltipla de fazer umas apostas mais recreativas do seu time do coração separa a banca aposta com valores baixos pra não misturar com o que você faz eu acho que isso é importante eu acho isso importante porque senão isso vai mexer vai alterar o teu resultado e vai torná-lo mentiroso isso e vai cair a odd e não entro numa odd daquelas em lugar nenhum entendeu? mas quando eu vejo que eu percebo que tem uma situação vai ter mais um gol aí eu entro tem que aproveitar né? tem que aproveitar é o tal do girar a faca que eu aprendi eu fui aluno da turma 8 do Danilo Pereira lá naquela época e ele ainda gravava na casa dele passava o avião em cima de um gato é assim ele era mais gordinho também né? também, também isso aí e teve alguma oportunidade você enfiou a faca e girou e não bateu cara tomou o seu maior head qual foi o seu maior head? foi um head violento eu teve um que nem foi head mas que eu que foi uma dessas foi do Liverpool também e quem me salvou foi o gol do do goleiro do nosso goleiro o Everton? não o Alisson o Alisson que ele empatou o jogo acho que foi contra o Crystal Palace aquilo me salvou mas eu já tive uns heads brincadeira o Napoli contra o Empoli o Napoli ganhando 3x1 agora no 3x1 e o Empoli o Napoli disputando o título disputando para a Liga dos Campeões e o título e o Empoli lá sem querer nada virou para 4x3 em 20 minutos caramba essa foi violenta essa foi violenta essa foi a última que eu me lembro assim que foi violenta eu tento esquecer sabe? ficar martelando aquilo lá mas a planilha mostra mas eu tive umas assim vem sempre a recordação né? essa última a última foi do Napoli porque eu entrei bem entrei desse jeito entendeu? porque o jogo estava maravilhoso e aí eu falei não vou fazer cobertura não vou fazer cobertura e aí deu no que deu pô 2x1 3x1 para 4x1 e o Empoli empatou o Empoli fez 3 gols em 8 minutos virou para 4x3 aí a gente não é possível acontecer um negócio desse aí eu paro era o terceiro ou quarto o jogo tinha mais 2x3 eu parei stop loss não, não, não calma aí não vou fazer mais nada avisei a turma olha, não dá para mim porque fica muito ruim continuar porque sabe, sei lá então você cada um tem o seu limite amanhã tem mais tudo de novo no dia seguinte já mais tranquilo